Fala pessoal, beleza? Aqui é o chefe e estamos aqui de volta em Pokémon Revolutio, galera. A gente tinha que chegar aqui na rota 10, tá galera? Pra onde a gente vai aqui? Pra Lavender Tom, tá galera? Vamos seguir aqui. Eu já matei aqui os... Eu lutei contra os treinadores aqui, tá galera? Passei aqui, pro lado de cá também tem um treinador ali, lutei com ele, lutei com esse camaradinha, tá? Cheguei aqui galera, tinha uns guardinha aqui, eles saíram correndo porque... Eles falaram pra ir lá em... Celadon, Celúria, alguma... Agora eu não lembro qual cidade que eles falaram pra ir, cara. Aqui ó, porque a gente vai tentar entrar aqui agora, ó... A mulher fala aqui, ó... Anceladon, Anceladon. Aqui ó, temos que ir nessa cidade aqui, tá galera? E lá ajudar os policiais lá, beleza? A gente vai dar uma passadinha aqui por enquanto. E aí galera, aqui tem algumas coisas aqui, tem tipo uma lojinha aqui, vamos ver o que tem aqui pra gente comprar aqui. Ah, esse cara não quer nada comigo, mas dá licença, velho. Dá licença, velho. Eu quero. O cara é chato, velho. Aqui tem negócio da torre aqui, né galera? Onde a gente vai conseguir pegar pokémons fantasma aí, tá galera? Vamos ver por aqui, não tem nenhum tipo de pokémon. Aqui tem umas lojinhas ali na frente. Aqui pra baixo a gente pega aqui a rota 12. A gente passa por vermelho, a gente pode passar, velho. Eu acho que aqui pela rota 12 não dá pra passar ainda, cara. Porque é o seguinte. Aqui, lá embaixo, é pra ter um... O Snorax. Tá galera? E pra gente acordar esse Snorax, o que a gente tem que fazer? Entrar naquela torre ali pra poder pegar flauta. Tá, pra gente tocar musiquinha lá e tal, pra ele, pra gente acordar ele. Então vamos pegar o caminho aqui pela esquerda, tá galera? Vou dar um dia pra essa mulher aqui, passar aqui por trás. E esse vovôzinho que eu já dei um lutadinho com ele, tá galera? Já peguei, já cortei caminho por aqui, cara, ó. Aqui em cima tem alguns senadores ali em cima, ó. Tá vendo? Eu cortei caminho por aqui, esse cara aqui eu já lutei, tá? Tá faltando lutar com esse cara aqui, ó. Deixa eu puxar ele aqui. Vamos lutar com esse camaradinho aqui, galera. Vamos lá, que bicho que ele tem aqui. Boa. Aqui, vai ser... Vai ser mola pra nós. Galera, se você que tá curtindo a série de Pokémon Revolut, não esqueça de deixar aquele super like. Tá galera? Deixa aí o seu comentário também, o que você tá achando da série, tá galera? Isso ajuda bastante no crescimento do canal e também no crescimento da série. Também, deixe bastante like e deixe aí os comentários. Tá bem? Bora lá, bora lá. Hum, então o Mookie, velho. Deixa eu botar fogo nesse Mookie aqui que isso vai ser insano, hein. Eita, lasqueiro. Eu vou aperrado aqui no Mookie, velho. Me deu o Poison, que é o Farmer Boost, cara. Que aí, meu Mookie? Nossa, quase que comeu tudo, hein, velho. Poison. Hum, Farmer Boost, boa. Boa, cara. Prontamos aqui já pro level 38, nosso... Charizard, um garoto bolado. Com licença, cara. Com licença, cara. Posso ir por aqui. Vem que tem por aqui, sim. Agora aqui tem essa paradinha aqui. O que a gente dá pra gente varar do outro lado, velho. Dá pra gente varar, eu acho que dá pra gente varar no Celude, hein, velho. Celude não, velho. Celude não, velho. Celadão. Nossa, que viagem, cara. Passar aqui, esse cara vai ter que lutar com nós, com a minha zinca, velho. O que é que eu falei? É apaixonado de nós, esses caras, velho. O Mochilizec tá pra beira da morte. Ixi. Prefable, velho. Deixa eu dar um Dugum Rage aqui, ver se eu vou arrancar bastante coisa. Não foi efetivo, meu Deus do céu. Olha isso, cara. Não vai matar o Mochilizec, velho. Matou o Mochilizec, velho. Que bicho indecente, cara. Vou dar um calco com o Celeste aqui. De boa, eu quero dar um padrinho nele aqui. Que insano, né, galera. Dá uma magnitude nela aqui pra ela ficar esperta, cara. Ó, arrancou bastante, hein. Nossa, o Mochilizec não fez nem efeito, cara. Vamos ver aqui, ó. A gente vai arrancar bastante com o ataque. Nossa, cara, ela tem uma defesa muito grande, velho. Eu vou matar o Mochilizec também, cara. Bicha. Nojento, hein, velho. Vamos ver se ela vai dar conseguir matar o Kingler. Eu acho que o Kingler não consegue, não, hein, velho. Não mata o Kingler. O Kingler já vai dar uma tapa aqui e já vai subir mais um nível, cara. Kingler é bichão demais, velho. Isso, eu tô ganhando bastante experiência, hein, velho. 12 mil, cara. Vamos pro level 33 aqui, de boa. Deixa eu colocar meu Kingler aqui. Nossa, o cara tem um iswellow, velho. E o que é um iswellow, velho. Vambora, 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 vambora. Bora, boa. Chegamos em rota 7. Onde a gente vai pra, aqui, ó. Celadon logo em seguida. Aqui tem um Vulps. Vamos bater um papo com esse Vulps. Não fica no Pokédex aqui, não. Não fica. Vamos conversar logo com esse camarada, aí, ô, Plias. He thank you. Aqui é aquela paradinha. Eu acho que ele deixava a gente passar aqui, hein, cara. Vamos ver se ele deixava. Não deixava. Não deixava. A gente precisa, aí, de... De um ginásio. Olha que eu passei daqui, cara, ali, cara. Vamos ver aqui, galera. Que tipo de Pokémon a gente encontra por aqui? Hum... Nenhum Poké... Ó, a gente encontra um Vulps aqui, hein, velho. A gente encontra um Vulps aqui, cara. Velho, eu tenho que pegar um Vulps, velho. Parece Vulps. Só o tanto de gente que é atrás de um Vulps, velho. Eu tenho certeza que essa multidão aqui é pra ir atrás de um Vulps, cara. Eu tenho quase certeza. Eu vou torcer que vai aparecer um Vulps, cara. Vai aparecer um Vulps, velho. Parece um Vulps, cara. Belspull. Eu não quero Belspull, cara. Eu quero um Vulps, cara. Vamos, velho. Na procura de um Vulps aqui agora, hein, galera. Vai. Na procura de um Vulps. Vamos, cara. Nossa, Rattatata. Igual Pokémon Go, cara. Não tem longe. É Rattatata do que lado. Deixa eu dar uma escapadinha aqui. Vamos, cara. Hum... Belspull. Por que, meu Deus do céu? Belspull, cara. Belspull. Por que, velho? Por que, cara? Nossa, galera. Depois... Depois de... Duas horas, cara. Olha o que que me aparece. Um Vulps, cara. E agora eu não posso machucá-lo, velho. Ainda pancada com o dele. Que eu mato ele direto, velho. Eu vou jogar um Pokébola nele, velho. Nossa, galera. Foi depois de duas horas, velho. Cara, eu não vou acertando uma pancada nele. É perigoso eu matar ainda, cara. Como eu tô com o Kingler, o Kingler vai dar super efetivo nele, velho. Boa, moleque. Pegamos o Vulps aqui, cara. Bom, agora podemos sair, cara. Agora podemos sair. Vamos sair. O Vulps eu queria pegar aqui, galera. Vou começar com esse camarada aqui. Boa. Vamos aqui logo. Estamos chegando aqui em Celadon City, cara. Estamos aqui. Temos aqui um negócio aqui. Vamos entrar aqui. Boa. Boa. Vamos aqui. O nosso Pokémon aqui. Vamos ver o que que acontece aqui nessa cidade aqui. Vamos ver se a gente encontra os guardas aqui. A galera que falou pra gente topar ele. Ah, isso fica por aqui, eu acho. Fica por aqui, quer dizer, aquilo aqui, rapaz. Vamos conversar com ele. Hello. Organization Team Rocket, equipe Rocket, cara. No booster, suspense, intelligence, possess. Yes, né. No. Hum. Yes. Vamos ajudar o cara aqui a fazer todo o trabalho sujo, cara. Então, beleza, então. Hum. Acho que a gente entra aqui, depois da gente conversar com o guarda. Tá, galera. Depois da gente conversar com o guarda, esse carinha aqui, ele é pra poder liberar nossa passagem. Como a gente conversou com o guarda. Boa. Liberou. Ó, tem equipe Rocket aqui agora. Tem um pokebolozinho aqui. Vamos ver o que que a gente encontra nessa pokebola. Não consigo pegá-la, velho. Eu tenho que voltar com esse cara primeiro. Opa. Opa. Lift K. Boa, boa, boa. Vamos passar aqui. Hum. Não quero deixar pra eu passar, não. Então beleza, vou passar aqui por baixo Ele nunca deixa ele passar Vamos ver se eu consigo lutar com um por um Não dá para lutar com um por um Ele nunca deixou passar Team Rocket a gente está... Beleza, beleza Vamos sair daqui então Vamos tentar Vamos tentar com a sopa No BF1 O BF1 para a gente ver aqui BF1 é onde a gente estava É onde a gente estava É, onde a gente estava aqui os caras chatos para caramba Então vamos B2 B2F Boa O Jackson está aqui Quero lutar contra a gente Quer ver? Sabia que queria lutar contra a gente Hummm Olha cara, o cara já fez de proposta Ele usou já um... Hummm... Hummm... Queimou o Elétrico logo de cara Vamos ver, bem com certeza Boa Eletrobol, tomara que não dá super efetivo Não deu super efetivo assim Vamos dar outro Blue Rhin aqui, vamos matar ele direto Boa Tomara que ele joga o Blastoise logo de cara Boa Não, Nidorina Nidorina Nidorina, vamos dar um Metal Clean nela aqui Arrancando bastante Mais um aqui a gente arranca bastante Então Beat Vai arrancar muito O que que eu quero com esse aqui O que que eu quero com esse aqui cara Eu vou dar um Metal Clean nela aqui Matar logo de cara Boa Hummm... Tem um Gleeveler Vamos aqui usar logo um ataque de água Que vai dar um super efetivo nele E vai arrancar toda a vida dele Conseguimos arrancar toda a vida dele Vamos lá Não arrancou tudo cara Olha, arrancou quase Hummm... Hummm... Ah é, ele não tem um Blastoise Ele tinha um Event Quando a gente for ajudar Ele vai jogar Um Pokémon normal Vou jogar um Pokémon de fogo Eu não consigo fazer com ele Vou dar um Dagon Rage Ver se eu arranquei uma quantidade boa Arranquei uma quantidade boa Vou dar outro Dagon Rage Matei logo de cara Boa, já matamos ele aqui Liquidamos com ele Bom Já passou aqui Liberou espaço Tá tudo tranquilo E tem bastante coisas ali Tá... Hummm... Galera a gente vai ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele super like No próximo episódio A gente continua aí Tá galera Hummm... Aqui a gente vai enfrentar a Keep Rocket Também Quero agradecer a todos vocês que estão dando aquele super apoio Tá galera Deixem bastante like Deixem seu comentário Tá galera Ajuda bastante aí Também Deixem bastante dicas aí Tá galera Que ajuda bastante no conhecimento do canal Quero agradecer a todos Falou E até a próxima Tchau Tchau